Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Eu hoje trago-vos os meus favoritos do mês de novembro e desta vez eu incluí algumas coisas assim de entretenimento e algumas coisas um bocadinho fora daquilo que eu costumo trazer no meu vídeo de favoritos. Portanto, este vídeo de favoritos não vai ser só de maquilhagem e beleza. Eu vou incluir mais algumas coisinhas. Portanto, sem mais demoras, vamos lá começar. Então, apesar de ser um vídeo de favoritos que não inclui só produtos de beleza e maquilhagem, vocês sabem que eu gosto sempre de começar com os produtos de beleza e maquilhagem porque, pronto, acaba por ser a minha categoria assim favorita. Então, um produto que me surpreendeu muito no mês de novembro, aliás, eu acho que já o tenho desde outubro, mas que eu utilizei muito no mês de novembro, foi esta paleta aqui da Maybelline, da linha Total Tentation. Eu já fiz uma review no blog com esta paleta e também com a máscara de pestanas. Para mim, a máscara de pestanas é um bocado... não achei grande de coisa, honestamente. Não é horrível, mas não recomendo. Eu explico também porque é no blog post, portanto, eu não me vou estar a alongar muito. Mas, realmente, o que eu gosto nesta paleta é que ela tem um preço super acessível. Eu, se não me engano, comprei-a por 9€ ou até menos, não me lembro, porque comprei em promoção. E eu gosto desta paleta nem assim tanto pelas sombras, porque há aqui três sombras que eu acho que também são assim um bocado... Mas eu acho que o que realmente vale a pena nesta paleta são os iluminadores, principalmente este iluminador aqui que é Amazing. E assim, os iluminadores nesta fase do campeonato estão ao preço de ouro, vamos ser sinceros, porque se tornou numa tendência. E os iluminadores agora são super caros. Portanto, eu acho que um iluminador com este nível de reflexão de cor e pigmentação, etc... Só o iluminador, por si, eu acho que custava uns 10€. Então, por isso é que eu acho que esta paleta vale muito a pena. E depois, de uma forma geral, eu gosto muito deste tom assim mais clarinho. Gosto também deste lilásinho. Gosto também muito desta sombrinha assim, que é assim um champanhe. Também gosto muito destes tons, deste castanho e deste laranjinho. Acho que são muito xis. Depois há aqui umas 3 que não me chamam muito a atenção. Por exemplo, o preto eu acho que não é o preto mais pigmentado que eu já utilizei. Como eu vos disse, eu acho que a paleta vale muito a pena, principalmente pelos iluminadores, que eu acho que são incríveis. E também tem aqui umas sombras muito boas. E lá está, mesmo não sendo duas sombras mais pigmentadas sempre, mesmo não sendo o preto mais pigmentado, e mesmo tendo aqui uns pontos fracos, eu acho que é uma paleta muito boa e que assim para o dia-a-dia, e para utilizar assim mais na coloria, eu acho que se faz lucros muito giros com esta paleta e tem um preço super adeccível. Depois, outro produto que eu também utilizei muito foi esta base de BB Cream. Nós já tivemos esta conversa no meu vídeo do top 5 das minhas bases preferidas, que é este Pure Radiant Tinted Moisturizer da NARS, que tem proteção solar de 30. Eu também já tenho review no blog em que mostro exatamente qual o efeito que este Tinted Moisturizer dá na pele. Também já expliquei um bocado no meu vídeo de top 5 bases preferidas, qual é o efeito e o que é que esta tinta de moisturizer faz. E portanto, eu não vou estar a alongar muito, gosto imenso dele, tem sido uma go-to para o dia-a-dia e dá aquela pele assim super bonita e light. Depois, também gostei muito de utilizar este primer aqui, já falei, eu gosto sempre de referir isto, eu não utilizo primer todos os dias, mas quando eu utilizo eu gosto de utilizar um bom primer e este aqui sem dúvida que foi um dos melhores primers que eu utilizei nos últimos tempos, mas ele é o Prime and Fine Purless Blur Primer, Good By Pours. Portanto, ele ajuda a aumentar a duração da maquiagem, ele é long lasting, diz aqui, e também ajuda a dar aquele efeito de pele a veludada, o tal soft focus effect. E realmente é isso que ele faz, é um primer bem leve, eu noto que não me pesa muito na pele, que é algo que eu gosto, e faz aquilo que promete, ajuda a aumentar a duração da maquiagem e portanto, eu tenho gostado imenso e a Catrice, portanto, tem um preço também super acessível. Depois, eu já falei muito dos eliminadores da Pixi, mas ainda não tinha falado dos Liters. Eles enviaram os iluminadores e os Glitter, e eu até fiz giveaway dos iluminadores para vocês, e realmente, é assim, apesar de eles me terem enviado os produtos, eu acho mesmo que a marca tem produtos com muito boa qualidade, e eu tenho muita pena que eles não tragam a maquiagem cá para Portugal, para as lojas Sephora, porque sem dúvida que havia vários produtos de maquiagem que eu vejo no site deles, que acho que era muito interessante eles terem cá, porque tudo aquilo que eu experimentei da marca, eu fiquei tipo, wow! Porque, apesar de ser uma marca um bocadinho mais cara, é uma marca que tem imensa qualidade. Eu tenho utilizado muito estes glitters nos looks que eu faço, até para o Instagram e assim, e vocês veem muito a utilizar estes glitters, porque realmente, eu acho que eles dão aquele toque especial à maquiagem, que dá aquele efeito que reflete a luz e aquele brilho nos olhos. Se eu tivesse que escolher assim, um top 2, top 3, eu escolhi estes aqui, eu gosto muito deste porque eu acho que é muito versátil, que é o branquinho, porque eu acho que é aquele glitter que vai ficar bem com um monte de maquiagens diferentes, este aqui é o Crystalline, e depois eu fico um bocado indecisa entre estes dois, porque eu tanto faço muita maquiagem rosa, como faço muita maquiagem, assim, em tons mais douradinhos, aqueles formatos que as temos com dourado, que eu gosto muito de fazer, e portanto, estas cores é o Rose Gold, que é este mais rosinha, e depois o Sun Ray, é este aqui. Depois, eu recebi, como prenda de aniversário, esta paletinha da Too Faced, que é a Natural Face Palette, e ela é amazing, eu tenho utilizado muito. Eu fiquei ali, tipo, uma semana ou duas sem pegar nela, porque ela é linda, e eu até comentei isso num vídeo, e então, quando é uma maquiagem assim toda bonitinha, eu fico, tipo, não quero estragar, mas ela teve que ser, e realmente, vocês veem que ela já está aqui bem usada, porque eu realmente tenho gostado muito. A forma destes pós está divinal, porque funde-se com a pele, que é uma maravilha, dá mesmo aquele efeito natural à pele, dá um bronze natural, o blush fica natural, tudo funde super bem na pele. É assim, eu acho que são realmente produtos numa vibe mais natural, apesar deles serem bem pigmentados. Não é aquela pigmentação tão forte que fica mesmo marcado, e portanto, se vocês gostam desse tipo de maquiagem assim, mais marcada mesmo, eu acho que esta não é paleta para vocês, mas se vocês gostam assim de um efeito bem natural na pele, bonito e iluminado, mas a minha pele é bom, eu acho que esta paleta é uma boa aposta, inclusive até para prenda de Natal, se vocês quiserem oferecer a alguém, ou até oferecer de autoprenda, se vocês fizerem isso, eu acho que esta paleta é uma ótima opção. Depois, a próxima coisa de que eu vos vou falar, não é propriamente uma coisa que eu possa dizer-vos que vocês podem comprar num determinado sítio, porque não é isso, mas eu acho que queria inspirar-vos de certa forma a fazer eu mesmo que eu, que é, eu tenho uma série de brincos que tenho utilizado imenso, oi, deixa aqui alguma coisa. Portanto, eu tenho aqui uma série de brincos que eu fui buscar ao armário da minha mãe, ou pelo menos vá à caixinha de bijouxes dela, que ela tinha quando eu era mais nova, e agora o vintage está super na moda, quer seja nos padrões, nas camisas, nas saias, nos vestidos, na bijuteria, nos acessórios, nos cintos, portanto, eu queria inspirar-vos a tal como eu, vocês veem o que é que está no vosso armário, ou no armário da vossa mãe, ou no armário da vossa avó, e retirarem de lá algumas peças vintage, que sejam os dias com os quais vocês se identifiquem, porque eu realmente tenho utilizado imenso estes brincos da minha mãe, eu acho que eles são lindos e super resultam com looks atuais, inclusive estes aqui pequeninos também são da minha mãe, quer dizer, agora são mais meus que dela, mas... Pois, eu não tenho a certeza se eu já trouxe este produtinho aqui para o canal ou não, mas eu quis trazer porque, principalmente agora na altura do inverno, eu gosto muito de aplicar creme de pés, porque os pés secam, e é preciso de uma hidratação extra, e portanto, eu tenho gostado muito deste creme da Be Beauty Care, ele é o creme de pés para pés secos, depois de um dia em que vocês andam imenso, eu acho que este creme de pés ali vive imenso, e dá imensa hidratação, portanto, eu recomendo muito, tenho gostado muito e utilizo muito, e eu acho que já estou a utilizar este creme há um ano, já voltei a comprar para aí duas embalagens, e realmente é um produto super baratinho, com ótima qualidade. Outro produto que eu também recomprei foi este creme anti-silulítico, aliás, não é um creme, é um gel, anti-silulítico da Cien, de efeito quente. Neste momento eu não tenho a certeza, mas eu acho que eles descontinuaram a versão deste gel, de efeito frio, porque havia o efeito frio e o efeito quente. Eu utilizei os dois há um ano, ou dois atrás, e lembro-me que o do frio, não gostei muito, mas este aqui do quente, ele é fantástico, e eu agora que estou aí a tentar ficar um bocadinho mais fitness, tenho ido mais ao ginásio, tenho tentado comer melhor, assim, mais ou menos. Eu nunca consigo comer assim muito saudável, porque eu adoro comer pizzas e massas, e coisas que não fazem bem, então é sempre muito difícil a nível da dieta. Mas de exercício físico eu até me tenho portado assim mais ou menos bem. E portanto, aliado a uma alimentação um bocadinho mais saudável e exercício físico, este tipo de produtos ajuda. Claro que isto não vestirar solite, ajuda um bocadinho a atonuar a aparência, e este é dos poucos que eu gosto e que já recomprei. Porque também já utilizei, por exemplo, o da Bioten e não gostei muito, e este foi dos poucos que eu experimentei, que gostei, e ainda por cima é barato, portanto, ótimo. Depois, eu no meu aniversário tinha recebido um e-mail com um cupão de desconto da showroom privé, e depois entrei assim no site naquela, ah, vou ver o que é que há aqui. Entretanto, reparei que eles tinham cremes da Victoria's Secret, e como vocês sabem, eu adoro cremes da Victoria's Secret, e então tinha lá este e outro em promoção que eu tinha interesse em experimentar. O outro não gostei muito, vou ser honesta, e até nem sequer tenho utilizado muito. Mas este aqui é incrível, ele é o Secret Charm, e ele é assim, um cheiro bem suave e floral, como quase todos os cremes e body sprays da Victoria's Secret. E eu, por dois cremes, eu acho que paguei 10€, por dois cremes da Victoria's Secret. E os cremes da Victoria's Secret são caríssimos em loja, então eu acho que dois cremes ficariam-me a 40€ no mínimo. Portanto, realmente, se vocês também gostam do cremes da Victoria's Secret, achou-me por viver a um bom sítio, eu acho que eles não têm sempre lá os cremes da Victoria's Secret em promoção, mas quando eu fui, tinham, e portanto, até agora para o Natal, e assim, se vocês quiserem oferecer Victoria's Secret a alguém, podem passar por lá, que eles às vezes têm esta marca por lá. E por último, eu tinha esquecido de mostrar este produtinho na categoria de maquilhagem, que eu gosto de partilhar as coisas da mesma categoria tudo cidinho, mas pronto, tinha-me esquecido. Tenho este fixador de maquilhagem da Catrice, que é o Prime & Fine Anti-Shine Fix-Me Spray. Já utilizei isto várias vezes em tutoriais aqui no canal e em vídeos. Gosto imenso do pump, funciona super bem, e é tipo uma fração do preço daquele que eu mais gosto, que é o Urban Decay All Nighter. E honestamente, vai dar um bocadinho ao mesmo, porque eu não noto assim tanta diferença entre o Urban Decay All Nighter e este. Portanto, é uma ótima dica, é um produto bom e barato, e eu acho que realmente funciona e eu gosto imenso. Vocês também podem utilizar para preparar a pele, eu pessoalmente gosto mais de utilizar no final, vocês podem utilizar das duas formas, fica ao vosso critério. Agora, para filme de novembro, eu não consegui escolher só um, porque eu vi dois filmes incríveis em novembro. Um deles vi no cinema e o outro vi em casa. Um deles foi o A Story is Born. A sério, se vocês ainda não viram esse filme, vão ver, porque ele é incrível. Para vocês terem noção, eu fui ver o filme duas vezes, desde duas vezes chorei. Eu amei aquele filme, eu amo as músicas, eu estou completamente inelável, eu já gostava da Lady Gaga, agora adoro, portanto. Esse é um filme obrigatório, se vocês ainda não viram. Eu acho que a esta altura do campeonato, vocês já sabem mais ou menos sobre o que é que é o filme. É basicamente uma história de romance que aborda vários temas e que anda muito à volta de como é que é a ascensão de uma estrela na indústria da música. Mas também falam sobre outros problemas, falam sobre alcoolismo. O segundo filme que eu tenho para vos recomendar é o The Greatest Showman, que eu tinha aqui apontado porque já não lembrava bem do nome do filme. E é um filme incrível que acompanha basicamente a história de vida de um menino que depois se torna homem. Ele vem literalmente do nada, tem uma infância super difícil e depois consegue dar a volta. E ele é um homem do show, ele cria um círculo. Eu tenho problemas em fazer resumos de filmes e livros porque eu tenho tendência a dizer mais do que o que devo. Mas ele basicamente consegue dar a volta à vida dele, mas depois deparda-se com vários dilemas. E também é um filme que toca em meus espontos. Ele também é assim um filme bem musical e eu por norma nem gosto muito de musicais, mas estes dois filmes, por alguma razão, eu amei. Eu não vou dizer assim muito mais porque eu não quero dizer nada que não deva, porque eu sou aquela pessoa que dá spoiler muito facilmente. Então eu realmente acho que se vocês virem o trailer vocês conseguem ficar assim com uma ideia do que é que o filme avora. E eu tenho também uma série para vos recomendar que é Las Chicas del Cable. Eu não me lembro da última vez que eu estive tão entusiasmada com uma série porque aquela série que eu sou super wow, aquela série do meu coração é Game of Thrones. Quando sai um novo episódio de Game of Thrones, eu vou ver na hora. Eu não perco um único episódio de Game of Thrones, eu adoro. E Las Chicas del Cable voltou realmente a despertar a minha paixão por séries porque eu vi aquela série numa semana, no máximo, e a série já tem três temporadas. É incrível, é uma série que remonta para os anos 20, mas eu acho que é uma série que acaba por ser muito atual. É uma série espanhola e eu acho que agora andamos todos numa vibe de séries espanholas, ou pelo menos ando a adorar. Também vi Elite, mas realmente não gosto tanto de Elite como gosto de Las Chicas del Cable, mas também é um bocado gostoso. Agora, vamos passar para favoritos de comida. Eu vou começar por aquilo que eu tenho feito imenso em casa, que não devia porque não é saudável, mas... Enfim, eu adoro comer. Não tenho muitas desculpas a dar neste aspecto. Tenho feito muito a receita das panquecas que eu partilhei com vocês no stories do Instagram. Portanto, se vocês viram o meu vídeo de aniversário, ou do dia do meu aniversário, vocês viram-me a fazer panquecas e eu tenho feito essa receita muitas vezes e eu adoro panquecas. Panquecas é vida. E sem dúvida das receitas que eu fiz nos últimos tempos, aquela é a que eu mais gosto e fica quase sempre bem. Só as primeiras panquecas é que às vezes ficam um bocadinho queimadas, mas isso é por causa da minha falta de jeito. E, portanto, eu realmente recomendo imenso que vocês experimentem. Não é fitness, mas que é bom, é. Depois, dois restaurantes que eu adorei ter ido em Novembro e que, aliás, acho que um deles eu fui em Outubro, mas que eu recomendo muito, um deles foi o Butchers, que eu não conheci e basicamente é um restaurante de carne em que a carne é maturada e eu digo-vos, eu não comia uma carne assim tão saborosa há imenso tempo. Realmente, se vocês estão no mood para provar uma boa carne, o Butchers é uma ótima opção e eu agora quero experimentar mais do género porque eu tenho ido muito a brunch e coisas do género e já não ia assim a um restaurante de carne há algum tempo e gostei muito de ter ido e foi incrível e, portanto, recomendo muito. O outro restaurante que eu também recomendo imenso que já lá fui pelo menos duas vezes foi o Itali Café. Café? Café? I don't know. Basicamente é um restaurante ali no Saldanha que eles fazem a massa à vossa frente num queijo gigante. Pelo menos esse é o prato principal e o prato pelo qual eles são mais conhecidos e depois tem também uma cerveza amazing que eu já não me lembro do nome mas eu acho que aquilo é tipo chisca e desconstruído e tem frutos vermelhos e tem assim um creme delicioso e depois tem uma parte crocante. Eu vou deixar aqui umas fotografias que eu tirei para vocês perceberem o que é que eu estou a dizer porque eu acho que não estou a fazer sentido nenhum mas esse é sem dúvida um dos meus italianos preferidos em Lisboa e, portanto, estes foram os meus favoritos de novembro. Contem-me lá em baixo quais é que foram os vossos. Digam-me se vocês gostam que eu inclua estas categorias um bocadinho fora de maquilhagem e beleza digam-me se não gostam e só querem ver maquilhagem e beleza ou se querem que eu separe, por favor deem-me feedback lá em baixo que é através do vosso feedback que eu consigo melhorar. Já sabem, se gostaram do vídeo deixem gosto deixem lá em baixo o vosso comentário subscrevam ao canal e ativem as notificações para ficarem a parte de todas as novidades e nós nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau! Tchau!